O Rio Jaguaribe é um curso de água que banha o estado do Ceará no Brasil. A etimologia Jaguaribe vem do termo Tupi e Guaripé, que significa Rio das Onças. No seu leito foram construídos os dois grandes açudes cearenses, o Oroz e o Castanhão. Sua bacia hidrográfica está situada em quase totalidade dentro dos limites do estado do Ceará, com ínfima parcela estendendo-se ao sul para o estado de Pernambuco, ocupando parte dos municípios de Exu, Moreilândia e Serrita. Ocupa cerca de 51,9% da área total do estado, o que equivale a aproximadamente 75,669 km². As cabeceiras de suas sub-bacias servem de limite entre o Ceará e os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. É o maior curso de água do território cearense, com 633 km de extensão. Os braços do rio Jaguaribe chegavam a desaparecer em épocas de seca, o que lhe rendeu o título de maior rio seco do mundo, retomando e crescendo muito rápido em volume e extensão na estação chuvosa, tornando necessário usar canoas para atravessá-lo. Condições pluviométricas O Jaguaribe, como todo curso de água cearense, sofre influência das variações das precipitações pluviométricas, sendo suas descargas máximas observadas na época das chuvas, de janeiro a julho. As pluviosidades máximas e mínimas anuais para a região de sua bacia está entre 270 mm e 470 mm. A região de maior destaque e importância climática da bacia do Jaguaribe é o fronte da Chapada do Araribe, onde ocorre o clima úmido, além da Serra do Pereiro. O clima úmido é predominante na região de Caririassu, onde observa-se um índice de pluviosidade em torno de 1.200 mm anuais. Eficiência hídrica de 320 mm, com 5 meses de déficit hídrico e excedente hídrico de 400 mm anuais, com 3 meses de excedente hídrico. A temperatura média anual é de 23 graus centígrados. Sua geografia apresenta em sua embocadura uma zona estuarina grande, com diversas ilhas e canais sinuosos, gamboas, podendo o canal principal atingir 900 metros de largura, além de possuir uma área de mangue, com 11,8 km, que começa a 18 km da foz e cuja penetração das águas no mar se faz sentir até 30 km de distância da foz. As formas de relevos mais comuns na área são os dissecados com diversos níveis de aprofundamento, predominando aqueles com topos convexizados e aguçados e com encostas retilíneas e convexas, além de cristas de grandes dimensões, que normalmente balizam o dissecados. Este conjunto, de uma maneira geral, obedece a orientação estrutural sudoeste-nordeste, sendo isto mais notável no planalto sertanejo. Áreas planas ocorrem em toda a bacia, porém isoladas entre si, com a Chapada do Araripe, a Planície do Jaguaribe, os Tabuleiros do Baixo Jaguaribe, os Tabuleiros Costeiros, a Depressão de Iguatu e a Chapada do Apodi. Não constituem grandes extensões, mas são extremamente importantes do ponto de vista econômico. Conjunto de serras com níveis altimétricos de até mil metros, em alguns casos, acham-se concentrados na Serra do Pereiro, nas serras residuais ou em blocos mais elevados e destacados, como o Planalto Sertanejo. Estes relevos se desenvolvem sobre litologias predominantemente pré-cambrianas, destacando-se os Migmátitos, Gnaises, Xistos, Filitos, Serpentinitos, Anfibolitos, além de Granitos, Dioritos, Granodioritos e outros, pertencente aos complexos nordestinos de Trindade, Itatira e ao Grupo Ceará. Secundariamente, destacam-se os depósitos sedimentares do Grupo Araripe, Apodi e Rio do Peixe, com arenitos, calcários, folhelos, angelitos e coberturas tercios-quartenárias do Grupo Barreiras, além de aluviões e depósitos do NARES. Os solos são geralmente pouco profundos, pedregosos, com fertilidade média a alta, As principais ocorrências são de podisólicos, vermelhos-amarelos, eutróficos, litólicos, eutróficos, planossolos, solídicos e bruno-não-calcicos. A bacia do Jaguaribe possui baixa perspectiva em reserva de águas subterrâneas, pois a quase totalidade de sua área situa-se em rochas cristalinas do baixo potencial hídrico. A exceção são os arquíferos da Chapada do Araripe, que formam os sistemas livres com potencial relativamente alto. A rede de treinagem possui um nítido controle estrutural, com cursos retinilizados e mudanças de cursos marcantes devido à influência de faturamentos e falhamentos. Seus afluentes são Rio Salgado, Rio Banabuiu, Rio Cariús, Rio Sangue ou Riacho do Sangue, Rio Palhano, Rio Jucá, Rio Conceição, Rio Quixeré e Rio Figueiredo. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto